Estúdio Alves Candeiros Que esvoaçam pedulários Por entre corredores de sombra De sombra Nesta lição de claridade Pastores da noite Que cuidam dos rebanhos Invisíveis Como os cegos que de repente Recobrassem as vistas E não poupassem a luz E não poupassem a luz E não poupassem a luz Candeiros Que esvoaçam pedulários Por entre corredores de sombra De sombra Nesta lição de claridade Pastores da noite Pastores da noite Que cuidam dos rebanhos Invisíveis Como os cegos que de repente Recobrassem os cegos que de repente Recobrassem as vistas E não poupassem a luz O Paulistão Lanches Tradição e qualidade Praça da Matriz Centro Macaúbas Bahia Próxima Música 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 Obrigado.